É o novo tomo, bitch Alfa Music Bem-vindos a minha vida Sempre tive tudo Rico em um mimado, atrevido desde o miúdo Vivo como os velhos, lá no julho ver no escudo Só fui muito bom e uso o rap como escudo Eu tenho alguns dadas que me ouvem Querem bife, então eu não vou maiar Vou já matar essa shit Depois do bife, montada, nós resolvemos tudo Mas como éramos putos Decidimos criar bruto, TRX era o nome Tivemos bife com a cum Desde aí, todo mundo nos tinha no telefone Todos os niggas perguntavam Por que é que eu bifei o John? Mas eu só lhe respondia que o niggas passava fome Na verdade, eu dizia que fui eu que lhe dei fama Mas no fundo, o motherfucka me chifrou com a minha dama Depois o tempo passou, continuei na minha shit Com audiência do beef, tudo que eu lançava é hit Me sentia o melhor, mais fodido, mais lixado Meti putos com medo da imagem que eu tinha criado Certo dia ouvi dizer que um dos meus niggas Tinha entrado num grupo dessa cidade Mas safoda, tô borrado Falamos por um bocado Fiquei mais interessado Talvez podia usar os niggas pra ser mais respeitado Curtia da vibe deles, todos do grupo eram bons Começamos a falar, lançamos os tantos sons Nos ajudavam os outros Pusamos os lava-mortos Parceria mais fodida no game Levamos todos, só que eu sempre fui mais vivo Não estamos no mesmo nível Hoje brinco quando eu quiser Esse grupinho é previsível Certo dia, afino, tira que me deram Cali Jones Fiquei muito chateado, estracaram que estava bom Precisando de conversar Não sei se o bif, não sei o bif Tá no sapato, nunca vai existir bif pra amor Nunca vai tomar minha atitude De pegar e dar no mic Bif, não sei o que E eu não vou deixar nem o niggas de ter o x Tere essa atitude Não vou deixar nem o niggas de ter o x Tere essa atitude Porque isso é linda música Pra me envolver outras cenas Tadam Envolver outras cenas E eu sempre te disse Pronto Esse nigga Que vocês foram pôr na lei Vai acabar por estragar Se não haver diálogo A nossa floração Chuchu me puxou A dizer nós somos nada Eu lhe disse pra Tacamo Entre nós não vai ter nada Nosso problema é antigo Isso vai ser um pra um O chuchu disse tá fixe Pensamentos em comum Lá no fundo eu tô fudido Deviam ter me pedido Esses niggas são os falsos Devia ter percebido Vou lhe mostrar que esse nigga Não passa despercebido Em menos de 4 meses Umas dias tinha escrito Procário e pro chuchu Pra todos os falsos dessa merda Sou fudido Não me tenta Qual quem diga um gajo aperta Só que ninguém respondia Eu ficava irritado Pedia o etão Pra falar da morte Só um bocado Só pra ver se uma da foca E refletem sobre o passado Só que ninguém respondeu E visto que o nosso estado Já não tava muito bom Tentamos criar jams Todas as semanas o som Conquistamos alguns fãs Mesmo assim não tava bom Até o Gilson Gillette Falar do placa no som Falar do placa no som Em menos de 24 horas Morderam a isca Só que pegou fogo E eu só queria faísca Na verdade meu irmão Eu não tava preparado Entramos no estúdio rápido Eu não tava preocupado Esses manda foca Nunca que vão chegar ao meu lado Gravamos desculpa Com ódio Que o xuxo tinha mandado Lancei no dia a seguir A pensar que tinha ganho Em menos de 24 horas Respondem estranho Tô fodido com esse nigga Até hoje fiquei sem sono Com as cemias a escrever Eu não posso sair do trono A culpa disso é do Cali Devia ter me avisado Agora tô sem assunto Devia ter investigado Devia ter repensado Devia ter evitado Devia ter recuado Agora eu tô morrado Falei que o Pima tem E eu sei que eu visto Só que ninguém sabe Que o meu Pima Lá da Tuga não existe Eu falo sempre nos sons Mas eu sei que não sou eu O Pima do meu Pima Foi o governo que nos deu Eu traio com o Memo Barro Já desde 2009 Só que ainda não me apaiaram Porque eu sei bem quem me ouve Falo de casas de praia Que eu não tenho e nunca tive Mas como o meu Bradas tem Todo mundo vai me livre Mato charalto nos sons Pra todo nigga que vive Já não tô na matinal Meus velhos sentiram crise Agora bifo com choux Não posso desmentir nada Em vez disso Pustei filho com dinheiro Do pai do Prada Tô lixado Não sabia que eles eram assim tão bons Agora peço nos mães Pra denunciar os sons Quem diria que o chouxo sabia Tanto sobre mim O Kalinda Limbrou E o bifo quase tá no fim Um braão eu não aguento Num canto faz dos eventos Só canto sob ilusões As músicas vão com ventos Só espero que o chouxo Bauer não me mande mais um bifo O meu nome é que eu sou mostrante E eu perdi o bifo Hey, que é o mostrante? Sou eu, sou eu, mocota Sou teu novo dono Prazer, eu sou chouxu bauer Meta a culera, meta a culera Eu vou lhe levar Edson, Edson, faz alguma coisa Edson, Edson Me acusa, como é? Alguém me ajuda? Oui, Vander, Vander O chouxu tá me levado O chouxu tá me levado